Ah, 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 ah Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, a filha tomando mate, tomando mate, tomando mate, tomando mateira A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira, tá falando mal de mim, a filha tomando mate, tomando mateira A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, a filha tomando mate, tomando mate, tomando mate, tomando mate, tomando mateira A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Entra na sua filha, eu tô empurrando, barulho de pau Vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, a filha A jeta ela tá aberta, Zé Fofinho Tá olhando barulho de pau Entra na sua filha Eu tô empurrando barulho de pau Entra na sua filha Tem porra no barulho de pau entrar Vai, vai, com futebol Tchau